Hoje, 18 de abril de 2020, estou de sala de situação centro integrado de gestão de crise de Sinara. Eu sou o jornalista público que tomou a informação do Senado de Irmã. O resultado é o teste do laboratório, em uma cidade de quarentena. Estou hoje em dia, estou fazendo testes atos do Luzanur-Sinhat. Estou comparando os testes atos do Luzanur-Sinhat, e que é o teste adicional, que é o Luzanur-Sinhat. E também, o Ministério da Foto-Decisão, atos testes em motos de carantina. Desde o hotel, atos do Luzanur-Sinhat. Os testes atos do Luzanur-Sinhat, os casos confirmados no Luzanur-Sinhat, e que é a recuperação do Luzanur-Sinhat, e que é o isolamento do Luzanur-Sinhat. Caso negativo, atos da Sianur-Sinhat, caso provável, já não é o Luzanur-Sinhat. O resultado é o Luzanur-Sinhat, pois é que é a Sianur-Sinhat, e o Luzanur-Sinhat aumenta também, que é o Luzanur-Sinhat. E agora é uma sequência garantida, mas a mudança é a atos do Luzanur-Sinhat. Sala de situação, sendo integrados, estão em crise, aproveitamos a oportunidade, até a explicação se não é o Luzanur-Sinhat. A gente só explica, e no caso confirmado, o Luzanur-Sinhat limita o clúster, o clúster que é o grupo HAT. O grupo HAT é o Luzanur-Sinhat, e é confirmado o Luzanur-Sinhat, e é o provavelmente é o Luzanur-Sinhat. O grupo HAT é o maior parte da história. Então, se não é o Luzanur-Sinhat, se não é o que a gente viaja, é o que a gente viaja. Então, o Luzanur-Sinhat é o dia 1 de abril. O grupo HAT é o que a gente viaja, é o caso de probabilidade. Então, o Luzanur-Sinhat, é o dia 29 de março. O dia a gente viaja, é o que a gente viaja é o Luzanur-Sinhat. O caso do hotel, o time é o caso confirmado, o Luzanur-Sinhat, e nem estamos na fronteira, mas é o que a gente viaja é o MTC Aini, é o dia 2 de abril. O seu hotel, o novo horizonte, é o caso de probabilidade, e nem estamos no dia 8 de abril. É o que a gente viaja é o Luzanur-Sinhat, não é o que a gente viaja é o que a gente viaja. O provável é confirmado. Agora é o todo o isolamento em Veracruz. Mas é o que a gente viaja é o que é. O telefone é o que é. O que é o que é. O quão é confirmado no que é. O que é isolamento no que é. O equipa médica, ou psicólogos, ou religiosos, o que é o que é. O que é o que é. A gente viaja o Whatsapp, a gente viaja o Zoom, até o que é. O acompanhamento psicológico e espiritual, o que é. O que é o que é. O que é o que é. O que é o caso de calma no que é. O que é o dia 2 de abril, o que é o dia 2 de abril, o 1 de abril. E o que é, Obrigado.